Mukashi no anime apresenta a vocês, Fantasma Guri. Este é um curta-metragem de animação francês, lançado em 17 de agosto de 1908, dirigido e produzido por Emily Eugène James-Louis Courted, mais conhecido como Emily Cole. Sob a distribuição da Garmont Filmes Company, esta foi uma companhia da época muito famosa, da França, de produção cinematográfica. Esta animação é composta por 700 imagens, cada uma delas expostas duas vezes, ou seja, animadas em dois. Levando o tempo de execução a quase dois minutos, que é o tempo da animação mesmo, um minuto e pouquinho, um minuto e meio, um minuto e quarenta. O Emily Cole nasceu em 4 de janeiro de 1857 e faleceu em 20 de janeiro de 1938. Foi caricaturista do esquecido movimento incoerente com relação também à vanguarda. Foi caricaturista também, é claro, e animador. E também é intitulado como pai do cartoon animado. Isso aí é muito legal a gente estar sabendo, porque o Emily Cole também tem ligação com o James Stuart Blackton. Essa inspiração do James Stuart Blackton sobre o Emily Cole é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque são a partir desses pontos aonde o Emily Cole vai evoluir suas produções, suas animações. O Emily Cole tem outras produções, outras animações, né? Também outros testes que ele fez na época, que eu vou estar falando mais tardar, mas continuando. E o Emily Cole, ele se inspirou muito nesse estilo, esse efeito de linha de giz. Filmando linhas pretas em papel branco e revertendo o negativo para que apareça o branco em um quadro preto. E tendo o personagem principal desenhado pela mão do artista, pelo Emily Cole no caso. Claro, as mãos do artista vão sumir, em determinado ponto da animação isso some, normal, desaparece. Fica somente o desenho padrão. E os personagens principais é um palhaço e um cavaleiro. Que são idênticos, né? Que são aí, vamos dizer assim, copiados. Né? Do Rhyminous Faces of Funny Faces. Que é do... O James Stuart Blackton, né? Engraçado também, a gente já tem aqui o vídeo no Mukashi, né? O Funny Faces, como eu prefiro chamar. Tem o vídeo dele aqui no canal. Quem quiser estar assistindo, é muito legal. A gente vai perceber... Muita referência, muita ligação. O traço, a produção é um pouco igual dos dois. Então, vale a pena estar assistindo aí, o Funny Faces aí. E comparando, né? Os dois estilos, já que um é a inspiração do outro. Bom, o título da animação, esse Fantasma Guri. Ele é, na realidade, uma referência ao fantasmógrafo. Que, no caso, é uma variante da Lanterna Mágica. Usada aí, de 1801 a 1890, né? Que projetava imagens fantasmagóricas que flutuavam, que assustavam as pessoas. Também já temos um vídeo aqui no canal, falando sobre a Lanterna Mágica. Ou brinquedo, né? O pessoal chamava de brinquedo nessa época, né? Mas, vale a pena ela estar assistindo também, pra você entender um pouco melhor. E, bora dar continuidade. Essa animação, esse experimento, esse curta do Emily Cole. Ele é considerado como um dos primeiros desenhos animados do mundo. E, de fato, é. Desse período de 1900 a 1920, o que vai se destacar são as animações americanas, as animações ocidentais, né? E vale eu ressaltar isso, porque a maioria dessas produções, Tanto que, nesse período, é onde o meio asiático, né? Mais especificamente o povo japonês, já dentro desse contexto da animação, Vai se inspirar nas animações do ocidente, nas animações americanas. Principalmente o Blackton, o Emily Cole, e muitos outros nomes que tem aí, que a gente vai estar conhecendo. Então, é importante eu dizer isso, é importante eu ressaltar isso. Bom, então fica aí, né, esse ponto. Uma das primeiras animações, né, é claro que a gente tem que classificar, caracterizar muito bem. São animações ocidentais, né, exemplos dos primórdios da animação ocidentais. Claro, a gente tem animações francesas, italianas, chinesas e principalmente japonesas, Que, não querendo glorificar, mas é praticamente o berço do mundo moderno e também dos primórdios das animações e dos mangás antigos. Bom, dando continuidade, aqui é o Emily Cole. Esse desenho, ele é composto, né, a história dele é composta por um personagem no estilo palito. É aqueles palitinhos lá, aqueles desenhinhos que a gente tá acostumado a fazer no caderno e tal, tal, tal. Sim, é nesse estilo. E esse personagem, ele passa por diversos objetos e coisas, E elas se transformam e se remontam e viram outras pessoas, uma garrafa de vinho, um elefante. É tudo uma coisa muito, muito estranha, é tudo muito rápido. É muito legal. E as mãos dos artistas, como eu disse anteriormente, ela acaba aparecendo em alguns trechos da animação. Um ponto muito legal é quando ele pula de uma janelinha da casa, ele cai no chão. O desenho do palitinho, ele... O palitinho não, é um outro personagem já nesse ponto. Ele se quebra e as mãos dos personagens aparecem lá, ele remonta o desenho. E ele se junta, ele continua se mexendo em volta da animação. É bem legal, bem engraçado. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso. Fantasma Glory. Mais uma animação antiga pra vocês aí. Tá dando uma pesquisada. São só dois minutos. Assista aí dois minutinhos da animação. Vale a pena. Beleza, galera? É isso. E... Até mais.